A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, SENDEC, divulgou orientações sobre como ter acesso ao mirante da ponte estalhada. Saiba quais são essas recomendações na reportagem de Joelma Abreu. A beleza de um dos principais cartões postais de Teresina dá pra ver de longe e já foi registrada por inúmeros fotógrafos. O pequeno Miguel sempre passava por debaixo da ponte estalhada. Mas hoje, ele junto com a irmã, um amigo e a professora França e Nilva vieram visitar. Eu queria entrar dentro da ponte estalhada, mas eu pensava que não dava pra entrar dentro dela, só pra ver de longe. O que você gostou? Eu senti uma emoção muito grande e eu também gostei muito, porque a vista é muito bonita. Muito legal, é uma emoção muito grande. Deu aquele friozinho quando você subiu no elevador? Deu. Porque você consegue ver a cidade inteira nesse ponto turístico, né? É um visão muito amplo. A França e Nilva conta que sempre visitam os pontos turísticos de Teresina, mas fazia muito tempo que não subia no mirante da ponte estalhada. Você tem um olhar diferente em relação, né, a nossa cidade, a beleza na nossa cidade, a estrutura, você vê de uma forma bem panorâmica, você consegue localizar qualquer zona daqui desse ponto. Essa daqui é uma visão privilegiada da ponte estalhada. São 93 metros de altura e uma visão de 360 graus da capital. Aqui ao fundo também é possível ver o rio Potir, o que deixa esse cartão postal ainda mais belo. O coordenador de turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo confirma que nos últimos anos o complexo turístico da ponte estalhada passou muito tempo fechado ao público. Só no ano passado foram sete meses sem funcionamento para manutenções nos elevadores. Ela reabriu em setembro de 2021, depois daquela crise da pandemia, que ela passou um ano e sete meses fechado. O doutor Pessoa autorizou a Saad Centro, juntamente com a Sendec, a fazer uma reforma no Mirante para deixar o local bem mais aprazível para a reabertura. Então a partir dali ela voltou ao funcionamento normal. No ano passado, no começo do ano, os cabos dos elevadores apresentaram fissuras, juntamente com as polias. E por isso ela passou algum tempo fechada e foi reaberta em outubro, já funcionando normal. O horário de visitação é de terça a domingo, das 8 às 14 horas. Para subir no Mirante é cobrado R$ 4,00 a inteira e R$ 2,00 a meia. O pagamento pode ser feito em espécie, pix ou cartão. O advogado Luiz Cláudio está de férias com a família, visitando as capitais do Nordeste. Em Teresina, ele teve que se adequar ao horário de funcionamento do Mirante. No decorrer da viagem, a minha esposa pesquisou muito a respeito do funcionamento da ponte para subir no Mirante. O que a gente muito viu foi as pessoas reclamando do horário muito pouco, o elevador, que pela parte desliga, não funciona. Teve gente que veio mais de uma vez aqui na cidade para subir e não teve acesso. Esse horário de 8 às 14 horas é porque, no horário da tarde, o elevador que foi liberado fica de frente para o sol. E ele recebe uma carga de calor muito grande e estava dando problemas. Por isso, nós optamos por fazer um horário provisório, de 8 às 14 da manhã. Quando o segundo elevador for liberado, nós voltamos ao horário normal e habitual da ponte. A ponte estalhada, considerada o maior cartão postal da capital piauiense, foi projetada para as comemorações dos 150 anos de Teresina, mas só foi inaugurada em fevereiro de 2011. O nome oficial é João Isidoro França, em homenagem ao primeiro mestre de obras da capital. Hoje, passam por ela 45 mil veículos por dia.